O desenvolvimento econômico e social sustentável do Rio Grande do Sul nos próximos anos será definido pela disponibilidade da água, tanto em quantidade quanto em qualidade. São atividades como indústria, agropecuária, navegação, mineração e geração de energia, como também o modo do gerenciamento dessas questões hídricas podem influenciar na vida da população. A lei estadual de recursos hídricos está fazendo 20 anos esse ano. Os principais instrumentos de gestão de recursos hídricos não foram implementados ainda no Estado. É mais do que em tempo de termos o nosso plano estadual de recursos hídricos, que tem uma meta clara, que daqui nos próximos quatro anos muitas coisas deverão ser implementadas, ele deverá ser feito uma releitura dele para que a sociedade aprenda a fazer essa construção e buscar através desse planejamento a garantia da qualidade e quantidade das áreas. E é preciso que o plano reflita isso, que ele reflita a forma e os prazos para que a gente possa implementar para tornar mais efetiva a gestão de recursos hídricos. Para o melhor aproveitamento deste bem público, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente está elaborando o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que será desenvolvido de acordo com a Lei Gaúcha das Águas, que vigora desde 1994 e nunca foi efetivamente aplicada. Ele vai determinar qual é o melhor uso racional desse bem infinito que é a água, tanto em quantidade como em qualidade. Hoje nós temos problemas sérios já em algumas bacias hidrográficas, o Grande do Sul tem 25 bacias, delas nós já temos três, onde os usos chegaram muito próximos da disponibilidade, então nós consideramos bacias críticas. E os instrumentos de gestão, se eles forem implementados na prática, como a outorga, ela deixar de ser cartorial, por exemplo, ela vai facilitar o trabalho tanto do órgão gestor como dos comitês de bacia para gerenciar melhor os recursos hídricos e permitir que as pessoas tenham acesso à água e que a gente possa melhorar a disponibilidade, a quantidade de água para as gerações futuras e a qualidade. A partir do plano nós podemos esperar que realmente os instrumentos de gestão e de planejamento estabelecidos na Lei 10.350 comecem a ser implementados. Os planos de bacia, a busca de definição de metas, de prioridades, de intervenções, a necessidade de valorarmos a água e otimizarmos o seu uso, a necessidade de controlarmos a disponibilidade e verificarmos através do instrumento de outorga que a gente possa ter acessibilidade e a garantia de ter a manutenção do recurso hídrico, a busca da qualidade e da implementação de outros instrumentos que possam facilitar a gestão das águas. Com a abrangência que ele tem, que ele vai estar baseado também, vai estar conectado com os planos de bacia, realmente não tem na história da Gaúcha ainda, porque pela amplitude que ele vai ter, de conhecimento da realidade objetiva de todas as bacias hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul. A última etapa é uma reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, onde vai se definir o termo final e se encaminhar então para a Assembleia Legislativa. A intenção é em março nós estarmos protocolando na Assembleia Legislativa o projeto de lei do plano estadual. Legenda Adriana Zanotto